Simplesmente isso daqui vale ouro. Hoje eu vou te dar uma dica incrível, presta atenção que eu tô muito feliz. Nunca mais jogue fora a casca da cebola porque eu sei que você joga fora. Simplesmente ela tem uma função incrível no nosso corpo e ó, na jardinagem, pra você que gosta de planta, quer uma receita top, já esmaga no like, compartilha com seu amigo, comenta aí embaixo, porque a nossa dica é 0800, você não vai gastar um real, 100% natural, 100% eficaz, porque isso aqui é top. Separa um pouco da casca da cebola, coloca num pote, depois a gente vai colocar água quente, é isso que a gente vai fazer agora, pois a nossa dica é incrível. Pessoal, agora é só colocar a água quente, que a gente vai pegar os nutrientes da casca da cebola e a gente vai passar pra essa água e os nutrientes são incríveis. Sem corte a gente vai botar aqui agora, ó. A água tá fervendo. Olha o pote como é que tá. E você vai colocando. Desse jeito. A gente vai esfriar, vai deixar esfriar, você vai fazer exatamente aí na sua casa. E eu vou te contar o quão isso é precioso pra você, pra sua saúde e pro seu jardim. Vem comigo, não sai daí. Olha que top. Agora a nossa fórmula 100% natural pro nosso jardim e pras nossas plantas estão prontas. Então pra você que jogava a casca da cebola aí da sua casa, nunca mais jogue fora. Nesse momento eu vou te dar a primeira explicação pra que serve essa fórmula no nosso jardim, nas nossas flores e nas nossas plantas. Vem comigo. Pessoal, a casca da cebola para o nosso jardim, ela contém uma série de nutrientes que provavelmente você não conhecia. Esses nutrientes são o fósforo, o ferro, o zinco. Isso vai favorecer, principalmente também contém grande quantidade de potássio. Isso vai favorecer pro crescimento e desenvolvimento da nossa plantinha. Eu vou colocar aqui no pezinho de tomate em vaso que eu tenho. Tomatinho italiano. E se você tiver plantinha em casa, usa porque o efeito é top, é lindo, é incrível. Direto aqui no nosso pezinho de tomate. Olha que coisa linda, gente. Esse cenário. Então cultive aí na sua casa. Eu vou botar a metade dos nutrientes aqui da casca da cebola no tomate. Porque a outra metade eu vou te contar um segredo. Olha isso aqui. Olha que top. Olha que lindo tá isso aqui, ó. Olha isso aqui. Até caiu aqui. Tá carregado. São os pequenos detalhes que fazem toda a grande diferença. Não sai daí. Vem comigo. Quais são os benefícios se a gente tomar esse líquido aqui? O chá da casca da cebola. Muito simples. Reduz a pressão arterial. Também diminui os níveis do colesterol. Combate a anemia por causa da grande quantidade de vitamina. Fortalece o coração. Auxilia na perda de peso. Então pra você que é mulher e quer perder peso. Olha que top. E também alivia os sintomas da diarreia. E combate a inflamação. Porque ele é um anti-inflamatório natural. Simplesmente o papai do céu caprichou na casca da cebola. Ele sempre capricha em tudo. Então eu vou pedir pra você compartilhar essa informação. Esse vídeo que você acabou de ver. Com o máximo de pessoas. Compartilhe. Aperta no botãozinho do like. Vai correndo. Porque isso aqui só traz benefício. 100% natural. 100% de graça. E é top. Para as suas plantas. E para a sua família. Deus te abençoe.